PF Divulgações, o Moral da Mídia VT, pode, pode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixas pretas VT, pode, 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 pode minha buceta E pode me chamar de rainha VT, pode, 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 pode VT, pode, 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 pode Rainha dos faixas pretas Já dá o azul que produziu Mais uma que explodiu Rainha dos faixas pretas Pode, 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 pode Rainha dos faixas pretas Vem com a minha faixa preta, quem vai te comer hoje é eu e VT Dou tapa na tua bunda, puxo teu cabelo e boto pra fuder Me come todas as posições de pata, de lado, de frente ou de costa Hoje eu quero ganhar uma coisa de pirota VT, pode, pode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixas pretas VT, pode, pode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixas pretas VT, pode, 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 pode minha buceta E pode me chamar de rainha VT, pode, 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 pode VT, pode, pode, pode Rainha dos faixas pretas Rainha dos faixas pretas VT, pode, 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 pode Rainha dos faixas pretas Obrigado.